Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais um Baratonei. Hoje a gente tá aqui pra falar da minha série mais esperada do ano, que é Cristal Encantado, A Era da Resistência. E antes, não esquece de deixar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou da série. Se você é novo no canal, se inscreva, acione o sininho pra receber nossas notificações. E se você quiser, pode nos seguir nas redes sociais, a gente tem página e grupo fechado no Facebook e perfis pessoais do canal no Insta e no Twitter. E a gente também tem dois vídeos extras sobre Cristal Encantado, pra quem quiser conhecer mais sobre o filme original. Tá lá o Seção Nostalgia da Maria e o 9 Curiosidades sobre o Cristal Encantado. Porque o Cristal Encantado foi um filme da minha infância. Sim. O Jim Henson foi uma parte importante da minha infância, não só com o Cristal Encantado, mas também com o Labirinto, também com os Muppets, com o Venção das Bruxas, que foi o último filme que ele fez. Então ele permeou a minha infância muito. E Cristal Encantado foi um filme dele que meio que passou despercebido. Eu fui um que nunca assisti, nunca tinha assistido ele na minha infância, fui assistir ele mesmo quando adulto. Então não me marcou tanto assim. Porque ele era um diretor que queria desafiar as crianças, que iam assistir os filmes deles. Então ele tocava de assuntos mais pesados, ele mostrava visuais mais sombrios do que os filmes infantis. Ele tratava criança como gente, não como criança. Exatamente. Eu acho que é muito interessante, quando a gente tava fazendo esse vídeo das nove curiosidades e ele cita que ele queria emular o que os irmãos Green faziam em relação a fazer um filme com um conto de fadas moderno, com aquela vibe sombria que os filmes dele tinham. Então eu achei isso muito legal e eu acho que Cristal Encantado se encaixa perfeitamente nessa categoria. É, eu acho que a série puxou um pouquinho, a série saiu um pouquinho. Eu acho que a série, ela se distanciou um pouquinho disso porque eu não vi a série como sendo uma série infantil. Eu não sei se ela foi produzida com o público infantil em mente, como Cristal Encantado foi criado e produzido com o público infantil em mente. Eu acho que sim, eu acho que tem um pouco assim que, por mais que ela seja sombria, que ela tenha momentos bem dark, assim, bem difíceis pra uma... Que pode ser um pouco difícil e traumatizante pra uma criança muitas vezes assistir, mas eu acho que é uma série pra todas as idades. É que nem um filme da Pixar, assim. Exatamente. Uma criança vai pegar umas referências e o adulto vai pegar outras. É, eu acho que eles mastigaram boa parte da história do Cristal Encantado porque... Eles têm bastante tempo pra desenvolver então, né? Exato, porque até hoje eu acho difícil acompanhar o que que tá acontecendo no filme. É, é realmente. Sabe, o filme ele não é muito didático, ele não é muito explicativo, ele é mais pra tu ter essa experiência. O Jim Henson criou esse mundo e ele queria te trazer pra dentro desse mundo e fazer tu sentir como é viver nesse mundo. Contar a história e o passo a passo do que que deve acontecer ficou meio que... Era meio que em segundo plano, era mais pra mostrar a arte dele e eu acho que isso a série emulou muito bem. Porque eu não consigo expressar em palavras o quão linda essa série é. Nossa, muito linda mesmo, realmente. O trabalho de amor que essa série traz, não só das pessoas que criaram os cenários, os bonecos, os CG's, sabe? Mas também dos dubladores que eu acho que são irreconhecíveis, principalmente os dubladores dos Skeksis. Tem várias pessoas famosas dublando dos Skeksis. Tem o Mark Hamill, tem o Simon Pegg, tem o Andy Samberg, tem o Kegan-Michael Key e tu não reconhece eles. Não, realmente. Eles são os Skeksis. E eu acho que foi um trabalho de todo mundo, de muito amor e eu acho que isso transmite no que a gente viu, na beleza do que a gente viu, no coração que eles colocaram nessa série. E eu acho que esse é o principal atributo de Cristal Encantado e é o principal atributo do Jim Henson que eles conseguiram trazer pra essa série. É muito meticuloso o cuidado que eles têm, a fotografia, como ela é bem trabalhada. E eu acho interessante que não é o tipo de série da Netflix que tu começa a ver, o primeiro episódio é estonteante visualmente. E os outros episódios são todos fraquinhos, perdem um pouco daquela graça do primeiro, daquela magia do primeiro. Ele conseguiu manter os 10 episódios, o que eu mais me surpreendi foi que foram 10 episódios de uma hora. E eles mantêm essa qualidade técnica do começo ao fim. É tudo muito bem feito, é tudo muito bonito, é tudo muito bem trabalhado. Os bonecos são maravilhosos, o movimento deles é maravilhoso. Até quando tem ação no final, assim, é muito bem feito, é muito bem elaborado. E os cenários são muito criativos e isso é muito legal porque a gente não tem mais fantasias desse tipo de preparo. Hoje é tudo CG, hoje é tudo computação gráfica e ninguém mais se preocupa em fazer um trabalho mais artesanal. Criar um mundo, de fato. E uma coisa assim... É, criar um mundo novo e um mundo, obviamente, que existe de verdade, assim, na maior parte dele, como os personagens. E eles souberam dosar muito bem pra utilizar a CGI como... Não como uma bengala ou não como uma solução fácil pra qualquer coisa, mas pra melhorar aquilo que eles não poderiam fazer com bonecos. Exatamente. É só o essencial pra fazer funcionar ou pra realçar alguma outra coisa. E efeitos visuais estão muito melhores, né, do que o original, é, obviamente, que isso ia acontecer. Mas eu acho que esse clima do original, que é essa história sombria, esse climão, assim, de desesperança e de total... Falta de força em relação ao que tá acontecendo se manteve muito bem. Não vai entrar em detalhes, então, pra não espolhar o filme, mesmo que ele seja antigo. É que esse filme, essa série, se passa antes do filme. Então, o que acontece lá... O filme é o final da história, vamos dizer assim. E essa série não tem... Eu tentei procurar pra ver se eu achava alguma informação de onde ela se encaixa nessa história. Qual é a parte da timeline? Quanto tempo se passa? Porque quando a gente vê o filme, tá tudo deserto, tá tudo destruído, a natureza tá corrompida. Mas eu acho que é interessante nessa série que toda ela é muito triste, apesar de tudo, porque ela é uma tragédia prestes a acontecer. Então, tudo que acontece e vai acontecendo, tu vai te preparando pra, sabe, tipo... Ficar com medo desses personagens, por esses personagens e pra tudo que esse mundo vai passar até o ponto em que vai se encaixar com o filme. Então, vai se resolver tudo. Mas é muito legal ver como... E aí a gente começa a entrar pra questão do que a história trata, né? Que são esses governantes que são muito parecidos com aquelas pessoas que governam o interesse próprio. Seja político, seja um... Econômico. Economia, grandes empresários, aquela... A elite, vamos dizer assim. É uma elite que governa só pra ela. Que faz parecer pros outros que ela tá fazendo bem pra eles. Mas, na verdade, eles são apenas parasitas que tão sugando pra manter o seu próprio estilo de vida, ou sua própria vida, no caso. E foda-se todo mundo. Então, tipo, é muito uma questão sobre opressão, sobre opressão da classe da elite, em relação ao povo, em relação às pessoas que não... Que eles preferem, eles conseguem, na verdade, jogar uns contra os outros e fazer com que as pessoas não notem o verdadeiro problema. E é assustador porque é muito que tá se passando no mundo hoje em dia, das pessoas defendendo as grandes corporações, defendendo os poderosos, brigando entre si, deixando de ver o que tá realmente acontecendo, o que realmente é o perigoso. E isso é muito bizarro. É muito... Porque a forma voraz com que eles devoram os bens materiais e imateriais, o meio ambiente, ou a própria raça dos Gelflings pra poder se manter vivos, não é tipo assim... Eles dizem, né? Ah, nós temos que manter um rebanho e pegar um pouquinho só pra gente poder sobreviver. Só que eles são tão gananciosos que eles não se importam com o futuro deles. Eles não se importam com aquilo que vai acontecer e o desequilíbrio que vai trazer no momento que eles exterminarem toda aquela raça, que eles acabarem com aquele planeta. Eles tão cagando pra isso, desde que eles possam se manter vivos e manter o estilo de vida deles. Então, é uma mensagem muito forte e eu acho que é muito importante, principalmente se uma criança for assistir. Porque a criança vai inconscientemente absorver isso. Sabe? Ela vai começar a refletir os esquexes na vida real dela. Porque a gente inconscientemente vai fazendo isso, vai absorvendo tudo isso. E eu acho legal quando uma criança assiste isso porque faz ela pensar, né? Usa uma fantasia pra contar uma história real e ao mesmo tempo apresentar pra ela outras coisas mais importantes, como por exemplo, a morte. Eu sempre cito o C.S. Lewis que ele citou uma vez que é muito mais fácil, é muito mais importante pra uma criança ou muito mais necessário pra uma criança confrontar a morte do que, por exemplo, ela confrontar uma situação completamente absurda da vida real que ela nunca vai conseguir, que vai criar uma fantasia irreal nela. Ele citou o exemplo, por exemplo, ele citou o exemplo das Crônicas de Narnia, onde tem guerras, tem mortes e tudo. E as pessoas criticavam um pouco ele e ele disse assim, é muito mais venenoso pra uma criança tu mostrar uma série de bandidos invadindo uma escola e a criança salvando todo mundo. Que é uma coisa completamente irreal e que vai criar fantasias que são perigosas pra ela. Então, tipo, eles dizem assim, é mais fácil tu fazê-la encarar a morte como ela realmente é. E eu acho que a série faz isso muito bem. Quando logo no primeiro episódio eles já chutam o balde assim e fazem todo mundo ficar de boca aberta. Adicionando ao que tu falou, originalmente os Skeksis do filme eram pra ser só sete que eram pra representar os pecados capitais. Então, eles eram basicamente pra representar tudo de ruim que existe no ser humano. E como esses dois outros Gelflings iam estar contra eles. E eu acho que a única coisa que me trouxe um pouco de questionamento na série foi a respeito da história. Que eu não sei se eu não entendi direito ou se ela se contradisse. Porque no começo a gente descobre, a gente nos é contado por uma narradora, que é a Sigourney Weaver. Que os Skeksis enganaram a Ogra, deram um planetário pra ela em troca do cristal. E eles abusaram do cristal e fizeram ele ficar roxo e fazer a escuridão se alastrar por Tra. Não, é que de acordo com a história que o herege e o místico dele contaram, foram os Urserks que usaram o cristal demais. E usando o cristal demais, eles fizeram o cristal se quebrar e eles se dividiram entre os místicos e os Skeksis. Tá. Sendo que quando a Ogra acorda, ela vai procurar os Skeksis. Sim. Não os Urserks, que daí eles estão contando que foram quem fizeram a barganha com a Ogra e entregaram pra ela o planetário pra poder usar o cristal. Porque o que eu sempre pensei do lore do cristal encantado é que esses Urserks, eles eram seres equilibrados. Eles simbolizavam o equilíbrio. Não, eles são... Que é a união do místico com os Skeksis. Só que eu acho que daí é essa coisa, é o equilíbrio, eles ficaram desequilibrados quando eles começaram a usar demais o cristal. Mas eu não sei eles. É que quando a gente parte da percepção de que eles enganaram a Ogra e que eles que abusaram do cristal, eles são... Eu acho que eles não enganaram ela. Eu acho que, tipo, eles só, tipo, perderam o controle. É como eles contam a história duas vezes. É como a narradora conta a história pra gente no começo, só que ela diz que foram os Skeksis. E é como o Erege conta a história pros três Gelflings, como os Urserks, que eles enganaram a Ogra. Que eles deram um planetário pra Ogra, pra Ogra entregar o cristal aos cuidados deles, pra que eles pudessem abusar do cristal e do poder dele. Tá. Então, essa é a parte que eu não entendi, se os Urserks são ruins mesmo, ou se o Erege e o Místico contaram errado. E foram os Skeksis, na verdade, que... Que... Pois é. Eu quero saber... Essa foi a única parte que pra mim não fez sentido na história. Não, eu gostei dessa ideia porque, mesmo não conhecendo muito o original, eu gostei de ver o porquê que a Ogra abdicou do direito, da responsabilidade dela. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na história toda do Cristal Encantado. Que sempre o mal não age sozinho. O mal não age por conta própria, o mal influencia as pessoas. E as pessoas acabam cedendo a coisas ruins. Todos eles cometem, todas as pessoas cometem erros. Ninguém é perfeito. Isso é uma coisa que foi deixada bem clara. Inclusive com a Ogra, que era a protetora do Cristal. E aí ela abre mão disso pra poder viajar pelas estrelas. Eu achei muito interessante essa ideia. Tipo, eles deram pra ela... Eles vieram de outro planeta. Mas eles dão pra ela esse poder que ela consegue viajar pra outros lugares com a consciência dela. É, ele não... Ela não é esse poder que ela recebe. Ela recebe o conhecimento de que isso existe. E o planetário, onde ela pode ver as suas estrelas e se projetar até lá. Exatamente. Só que é interessante porque... Ela tinha um propósito que era benéfico inicialmente. Que era tentar descobrir novos conhecimentos e trazer pro mundo dela. Mas subiu demais a cabeça dela e ela acabou ignorando a responsabilidade que ela tinha em manter o planeta dela vivo. Que é basicamente o que eles estão... O que a gente coloca a responsabilidade na mão de todo mundo. Tu não pode simplesmente deixar que as pessoas que estão no poder decidam fazer o que elas bem entenderem. E foda-se, tá ligado? Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Não adianta tu querer acordar depois que tudo já foi pro saco. Exatamente. Que é o que ela... O que ela oferece e agora tá tentando remendar. Exatamente. E aí remendar é basicamente ter que reiniciar tudo de novo, né? Que ela diz que o fim é o começo, o começo é o fim e assim tudo vai de novo. E a gente vê isso refletido também nos Gelflings também. Todos eles assumem uma parcela de responsabilidade quando eles decidem manter... Ah, mas a gente tem que manter o status quo, sabe? Tipo, tá bom assim. E tem até a conversa do camareiro com o Rian que diz assim... Tá, tu quer botar todo mundo na guerra? Porque vai todo mundo morrer. Dizem assim, não, mas a gente pode vencer. Tá, mas aí tu vai arriscar... Tu vai arriscar isso? Tu vai arriscar estragar essa paz que vocês têm como servos? E... E tentar arriscar uma coisa que vocês não sabem como vai acabar? E isso é um questionamento muito importante que vai levando ao longo de toda a história. A gente vê a Celadon, por exemplo, que é uma pessoa que quer tentar manter a paz. Mas a paz vem às custas de entregar a liberdade deles, mesmo ela tendo as informações de que eles são cruéis, que eles não querem. Ela quer ser como eles porque ela acha que eles são deuses, que eles são perfeitos, que eles são... Imortais. Imortais. Então, tipo, não. Então, se é isso, a gente tem que obedecer. A gente não pode questionar. Então, levanta todos esses pontos, assim, e de uma forma bem forte, assim, bem impactante pra quem tá assistindo. E é muito bem dissuadido, assim, muito bem levado ao longo de todos os episódios. Que foi uma coisa que eu gostei bastante dessa série também, que normalmente quando a gente tá assistindo uma série da Netflix, tu vê cinco episódios e aí a partir dos outros cinco são só enrolação até aquela parte final. E essa eu acho que teve uma história bem equilibrada. Talvez até porque, tipo, assim, é muito mais fácil tu fazer um roteiro pra uma série live action, onde tu vai lá, tu filma, e aí, tipo, assim, tu não tem o gasto, a preparação, o perigo de tu ter um problema maior, assim. Nessa, eles têm que planejar tudo muito bem planejadinho. Então, assim, nós vamos fazer quantos episódios? Vai ser dez, vai ser uma hora a cada. Então, a gente tem que bolar a história pra que tudo isso se interlasse bem e a gente chegue no final. Ok, então eles têm muito mais trabalho no roteiro, porque a produção é bem mais difícil de fazer. Eles têm muito mais trabalho de fazer cada cena do jeito certo. Isso. Então, eu acho que o roteiro acabou sendo mais equilibrado nesse ponto. Não foi uma série tão cansativa, tão morna e tão... Então teve aquela paradinha na metade, assim, que normalmente as séries da Netflix têm. E outros pontos positivos. Eu acho que todos os personagens foram muito bem desenvolvidos. E eles trabalharam muito bem pra gente sentir alguma coisa por esses personagens, pra gente se conectar com eles, com o Ryan, com a Deet, com a Brea, principalmente. E eu acho que eles usaram o humor muito bem pra contrabalancear certos momentos mais pesados, mais sombrios, da morte, do que tu tava falando, que todo mundo tem essa parcela da responsabilidade. Então agora todo mundo tem sua parcela de sacrifício pra tentar remediar isso que aconteceu. E a gente vê todos eles perdendo alguém importante pelo bem de trás. E como tu falou dos vilões, eu achei que eles não conseguissem deixar os esquexes mais vis e nojentos e odiáveis. E a cada episódio eles conseguem se superar. Superar a nojeira, superar o ódio que tu sente deles, porque eles não têm nenhum tipo de... Pudor. Eles não têm nada. Não, não é pudor. Eles não têm nenhum traço de redenção. Nada, sabe? Fora o Herege, que foi o único que viu que a única saída pra eles era voltar a se unir com os místicos e ser o que eles eram antes e seguir em frente. Todos os outros, eles não têm um pitadinho de bondade, de nada. É, o que é interessante, né? Porque esse é o momento, quando a gente conhece o Herege, o Herege, o Herético, que a gente encontra eles, assim, no meio da história e, tipo, dá toda uma outra visão sobre o que poderia ser de verdade, o que os esquexes poderiam ser se eles quisessem, sabe? Tipo, e o próprio místico e todos eles ali fazendo aquela piada em relação a, tipo, ah, vamos fazer, vamos contar isso através da arte primordial. E eles são bonecos controlando bonecos. Aquilo ali foi muito espetacular, assim. E eu gosto como ele ampliou o lore, assim, porque eu imagino que durante todos esses anos o Jim Henson e os filhos dele devem ter conversado muito sobre essa história e sobre como é que eles poderiam expandir. Talvez essa era a ideia deles, inclusive, fazer uma série de filmes do Dark e do Cristal Encantado. Infelizmente não deu certo pelas razões de box office não ter sido tão bom, assim, nos Estados Unidos. É, e pelo fato de que o Jim Henson morreu oito anos depois que o filme foi lançado, também... É, talvez estava pra fazer, se eles tivessem, né, talvez faturado um pouquinho mais, eles teriam conseguido um financiamento para os próximos filmes. Mas é legal ver que, tipo, é tudo respeitando aquilo que foi contado no primeiro e ampliando alguns pontos que tu sabe que precisava um pouco mais de detalhamento. O que é legal porque, normalmente, quando tu vê uma prequel, tu já está com tudo estabelecido. Então, eu, normalmente, tenho uma raiva de prequel por causa disso. Tipo, tu sabe o que vai acontecer. Tu sabe que eles não podem interferir com a história original. Não tem stakes. Só tem, só é interessante quando, por exemplo, tu introduz novos personagens e tu consegue desenvolver eles bem. Ainda assim, fica aquela coisa assim, tá, mas eu sei que no final das contas não vai acontecer isso, isso, isso. Vai acabar de tal jeito pra poder acontecer isso, aquilo no futuro. Mas aí tu começa a entender um pouco melhor, e como se passa, teoricamente, milhares de anos antes do filme. Então, tu sabe que aquilo ali vai ter uma importância maior, porque vai mostrar, então, o que aconteceu pra gente chegar no ponto do Cristal Encantado. Mas, e aí eu acho que, tipo, se consegue ser uma série prequel, e uma prequel em geral, assim, de excelente qualidade, e fazendo da maneira correta. E que pessoas que não viram o filme podem assistir sem problema, elas vão entender tudo que está acontecendo, tudo é explicado. Tem alguns callbacks ao filme, mas nada que, tipo, ah, nossa, a pessoa não vai entender se ela não assistiu o filme. Até porque o filme não é tão conhecido assim, então, tipo, é bom que seja uma coisa anterior. Exatamente, exatamente. Mas, ainda assim, eu acho que, quando a pessoa vai ver a série e depois vai ver o filme, vai ter aquele gap, assim, que a pessoa vai ver, nossa, sabe? Porque, tipo, obviamente, foi feito 40 anos atrás e tal. Eu acho que o filme vai parecer mais triste ainda, depois que ela ver a prequel. Mas é legal. Porque ela conheceu Tra como Tra era, os milhares de anos antes do Cristal Encantado. E a gente, quem assistiu só o Cristal Encantado, não conheceu, está conhecendo agora. É. Então, fico muito feliz que essa série saiu do papel. Eu acho que todo o tempo que ela levou para ser produzida, a gente vê o porquê assistindo a série. Foi toda essa minúcia na criação dos designs dos personagens. Uhum. Tanto que todos eles foram criados pelo cara que criou o Cristal Encantado originalmente, os designs do Cristal Encantado originalmente, Ryan Fraud, que também foi o cara que criou os designs do labirinto. Ele trabalhou muito de perto com o Jim Henson. Então, ele tem toda a propriedade para criar esses personagens, para expandir nesse mundo. E a atenção aos detalhes, a riqueza dos Gelflings, do fato deles serem sete clãs e todos eles são diferentes. A gente consegue olhar para eles e distinguir entre um e outro. Os cabelos, os tons de pele, as roupas, tudo, tudo, tudo. Os cenários. Tem certos momentos ali que eles mostram umas footage que parecem a floresta amazônica. Sim. Que não parece que é de outro mundo. Mas, em sua maioria, os cenários, as vistas, como eles adoram dizer no Night Crew do Red Letter Media, são estonteantes, maravilhosos. E tu sente como se tu estivesse vendo a história de outro mundo na tua televisão. E isso é difícil de fazer hoje em dia com essa questão. Principalmente com bonecos, né? Que é uma coisa tão difícil de convencer alguém. Não, é difícil da gente se sentir no filme porque a gente sabe que é tudo falso. Tudo CG. Porque é tudo CG. Sabe? Tipo, por exemplo, as prequels do... Falando em prequels, as prequels do Star Wars. Que o George Lucas resolveu fazer tudo em CG em vez de fazer prático, que nem ele fez nos primeiros filmes. Nos primeiros filmes, tu sente que tu tá naqueles mundos. Tu te sente em Tatooine. Tu te sente em Endor, sabe? Enquanto nas prequels, Coruscant é um monte de atores na frente de uma tela verde. É. Não é um mundo de verdade. Tra é um mundo de verdade. É. São personagens de verdade. E é isso que faz com que o Cristal Encantado, a Era da Resistência, seja uma série única e que vale a pena assistir. E tem uma coisa interessante que parece que sempre quando eles estão no sol, o sol deles parece quase sempre um crepúsculo. Meio que dando a entender que é o crepúsculo deles, sabe? Que é o fim da história deles, assim. Então, tipo, é muito... Acho que ajuda a dar esse climão, assim, de fim de história, sabe? Que a gente tá chegando no fim agora. E, na verdade, a gente tá chegando no começo. Então, excelente. Uma ótima série. Quem não assistiu, vai assistir. A gente tentou não dar muito spoiler aqui. Inclusive do filme. Pra vocês poderem aproveitar como é a hora. É, pra quem quer continuar seguindo a série sem assistir o filme, né? Mas eu recomendo assistir. Vai lá, assiste. Não tem problema. Vai lá. Assistam se vocês quiserem. Se vocês não quiserem assistir. Quiserem continuar esperando. Porque provavelmente a série vai ser renovada. Tomaram. Como eu disse pro Misael, eu acho que, tipo, eles não teriam tomado todo esse tempo e toda essa minúcia se eles não tivessem gravado mais de uma temporada. Eu espero e eu tô aqui rezando pra que eles tenham gravado tudo que eles precisam gravar já. E tem uma coisa... Por isso que demorou tanto. É, e deixou algumas pontas soltas que não se ligam com o filme. Então é interessante pra gente saber. Tipo, eles dão coisas que se encerrar agora essa temporada, tudo bem. A gente consegue ligar com o filme. Mas pode ter mais uma resolvendo essas outras pontas soltas que eles deixaram. Pode ter mais várias, eu diria. Pode ser. E a gente espera que tenha mesmo. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review de Cristal Encantado Era da Resistência. Como sempre, não esquece da joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou da série. Se você ainda não viu, assista e venha aqui nos contar o que você achou. Se você é novo no canal, se inscreva, acione o sininho pra receber as nossas notificações. Nos siga nas redes sociais, a gente tem página no Facebook e grupo fechado. E nós temos perfis pessoais e do canal no Insta e no Twitter. E você ainda pode virar um dos nossos apoiadores no apoia.se barra canal SiteQuest pra nos ajudar a trazer conteúdos como esse toda semana, tá bom? Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto